Governo estadual e ativistas dialogam durante o protesto em frente ao Palácio Piratini. Mais uma vez, manifestação foi dividida entre atos pacíficos e depredações. O dia seguinte da manifestação nos locais mais atingidos. A audiência pública debate sistema de transporte coletivo. Boa tarde. O protesto ontem na capital reuniu milhares de pessoas na Praça da Matriz. Mais de uma vez, ocorreram ações violentas no centro e no bairro Cidade Baixa. Mas o começo da manifestação foi totalmente pacífico e com um diálogo entre o governo estadual e os ativistas. A reportagem é de Silvana Granja. A manifestação começou por volta das seis horas da tarde com ares de festa. Músicas de vários gêneros que falavam de democracia, da situação política do Brasil e de momentos históricos vividos no país se misturavam com palavras de ordem entoadas pelas cerca de 5 mil pessoas reunidas na Praça da Matriz. Faixas e cartazes reivindicando melhorias na saúde e na educação, pedindo a renúncia de Renan Calheiros e até fazendo um trocadilho entre o protesto e a fé, deram o tom da diversidade, marca registrada da onda de manifestações que acontece em todo o país. Rafael e Cristina tinham acabado de se conhecer e já debatiam a política e a educação de maneira acirrada. Com esse anúncio agora dos royalties do petróleo para a educação já não melhorou um pouco? O que é que se busca mais? Olha, melhorou a expectativa. Nós estávamos discutindo aqui quanto virá, né? Então, quando e quanto, né? Então nós precisamos viver de esperança sempre. Nós queremos fatos, nós queremos atitudes do governo. Talvez a gente, talvez nós não vamos usufruir isso. Mas os nossos filhos, os nossos netos, certamente, porque o Brasil é um país muito jovem. Expressões iluminadas e de apoio à luta eram mostradas por este helicóptero, que sobrevoava as imediações da Avenida Duque de Caxias. O clima de harmonia deu o tom das primeiras horas. Rostos de todas as idades, pessoas de bicicleta e até o cadeirante andava tranquilo em meio à multidão. Alguns gestos mostravam claramente o desejo de protestar sem violência. Nós queremos educação, saúde, combate à corrupção, o direito às pessoas terem cidadania plena. Isso não está acontecendo ainda no nosso país. E nós queremos a paz. A segurança reforçada garantiu a ordem nos arredores dos três poderes. O batalhão de choque blindou a frente do Palácio Piratini. E atendendo ao pedido dos manifestantes, o governador recebeu um grupo de 11 pessoas, entre representantes do bloco de lutas e integrantes de outros movimentos. Eles fizeram uma leitura das reivindicações e pediram o apoio do governo para identificar o grupo de neonazistas infiltrado no movimento. Tarso Genro anunciou o passe livre para estudantes a partir de 1º de agosto e ouviu todos os itens da pauta. A questão da tarifa e do transporte coletivo, que tem que baixar mesmo, tem que ter uma política nacional para isso. Tem algumas questões relacionadas com os procedimentos da Brigada Militar, que eles acharam que foram procedimentos arbitrários. Eu propus a ele que começasse a participar conosco dessa estrutura de justiça restaurativa, que pode participar, inclusive, as pessoas anonimamente, se quiserem. Ao sair da reunião, o grupo não quis falar com a imprensa. Já passava das oito e meia da noite, quando um grupo jogou pedras nos policiais e contra o Palácio da Justiça. Com o início do tumulto, a polícia precisou agir com bombas de gás lacrimogênio, a cavalaria avançou e, apesar de predis terem sido derrubados, os manifestantes permaneceram a uma certa distância do Palácio Piratini. Em seguida, mais correria e tensão. Enquanto pedras e garrafas eram jogadas na polícia montada, manifestantes gritavam, dizendo não à violência. Alguns sentaram no chão, outros se ajoelharam e deram as mãos num gesto marcante. Deu o estouro de um rojão ali para baixo e a brigada, a primeira atitude dela, em vez de pacificar a população, foi lançar a bomba de gás lacrimogênio no meio dos manifestantes. E aí o pessoal começou a correr e todo mundo se afunilou. Se não fosse um grupo ter derrubado a grade, várias pessoas teriam sido pisoteadas. Esta funcionária pública se emocionou. Nós queremos que diminua a metade dos privilégios de cada deputado. Nós queremos aquilo que é nosso direito, nós queremos o que é justo e o que é correto. Depois que a grande massa se dispersou, mais uma vez a ação de pequenos grupos promoveu destruição. Os arrastões ocorreram principalmente no centro e na cidade baixa. Prédios foram depredados e pichados. Carros foram danificados por pedras e paus. Nas ruas, a cena era de guerra. Os policiais andavam em comboio e por causa da forte patrulha, não houve tempo para que os prejuízos aumentassem. Oito pessoas foram detidas, três precisaram de atendimento médico. Entre eles, dois policiais. O dia seguinte é de comerciantes contabilizarem os prejuízos que chegam a três milhões de reais, segundo a Câmara de Dirigentes Logistas da capital. Moradores e empresários que têm estabelecimentos nas regiões onde circularam pessoas que praticaram atos de vandalismo se preocupam com as dificuldades da Brigada Militar para conter as depredações. Mesmo que a manifestação de ontem tenha sido menor que as anteriores, a ação de grupos infiltrados deixou um rastro de vandalismo. Nós vamos tentar identificar os vândalos porque as nossas câmeras externas filmaram toda a ação. Inclusive para ver se a polícia consegue apurar e, enfim, responsabilizar esses vândalos. Embora, acho que o Estado foi omisso na questão de segurança aqui na Jerônimo Coelho ontem à noite. Esta agência bancária da rua Jerônimo Coelho teve os vidros quebrados. No salão de beleza, as grades foram danificadas e não puderam ser abertas. Rebentaram as grades, agora tem que se mandar arrumar aquelas coisas todas, fazer outras novas, é lógico. Não vai dar, mas é um pavor, é uma noite de terror. Só criticam a polícia. Então eu estou assim, ó, arrasada, triste. Para onde que nós vamos parar com isso? Para onde vai? Vão destruir, aí o povo tem, perde, o pessoal perde com isso, nós vamos ter que parar. Este prédio foi todo protegido por tapumes, que serviram de painel para as pichações. Segundo este vigilante, a ação da polícia evitou que danos maiores fossem praticados. O pelotão de choque, né, brigada, tudo, que ajudou a dispersar os manifestantes. Aqui na Avenida João Pessoa, dessa vez, houve pouca depredação. Mas as pichações mostram claramente a revolta de alguns grupos e o desrespeito ao patrimônio público e privado. Uma reunião, neste momento, dos comandos da Brigada Militar, da Polícia Civil e da Secretaria da Segurança Pública do Estado, com o governador Tassio Gerro, tem como pauta a avaliação do trabalho das corporações ontem. A resistência organizada pelos moradores da rua João Alfredo contra vândalos, quando foram utilizados bastões e facas, é uma das questões que preocupa. No começo da tarde, haverá uma entrevista coletiva das autoridades. Uma das ideias para a maior proteção do bairro Cidade Baixa e em toda a região central, consiste em formar patrulhas de brigadianos para circular na área. Veja depois do intervalo. Modelo de transporte público em debate. A Câmara de Vereadores de Porto Alegre vota, na semana que vem, o projeto de lei que isenta as empresas de ônibus do pagamento do Imposto sobre Serviços, o SSQN. O texto deve parecer favorável durante reunião conjunta das comissões. Atualmente, a alíquota do imposto é de 2,5%. Caso o corte do tributo seja aprovado, o valor da passagem deve diminuir para R$ 2,80. O anúncio do passe livre para estudantes que frequentam o ensino médio ou superior foi realizado ontem à tarde, durante o encontro do Gabinete Digital Governo Escuta. O evento foi transmitido ao vivo pela TVE. A audiência durou uma hora e meia e foi transmitida ao vivo pela TVE. Tarso Genro acompanhou ideias de especialistas e blogueiros sobre a reforma política. Um dos temas abordados no encontro foi o financiamento público de campanha. Eu sou absolutamente a favor do financiamento público de campanha. Acho que ele é moralizador. Acho que ele diminui muito o espaço da corrupção no país. Houve também a interatividade através do Twitter e videoconferência. Um dos participantes destacou a importância das reivindicações dos movimentos sociais e que um dos desafios é o diálogo do governo com a juventude. Essas propostas são muito claras. Só que essas propostas não são daquelas propostas das grandes narrativas, das grandes mudanças políticas. São propostas de alterações no nosso cotidiano e são muito importantes. Ao final do encontro, Tarso Genro anunciou o passe livre estudantil metropolitano. O benefício valerá a partir de agosto. Até lá, o governo fará uma série de reuniões e estudos para viabilizar a medida. No entanto, ainda não há definição do perfil do estudante beneficiado e nem o número de alunos contemplados. Nós já fizemos um levantamento. Nós vamos apresentar em breve esse levantamento. Ele vai funcionar a partir de 1º de agosto. E nós teremos o passe livre estudantil na região metropolitana. É isso que eu tenho a dizer a vocês por enquanto. Para a União Nacional de Estudantes, a decisão representa uma vitória do movimento popular que tem promovido manifestações em todo o país. Entre o estudante, a escola e a universidade não pode haver uma barreira econômica como é as caras tarifas de transporte coletivo que nós temos no Brasil. Então, isso para nós é uma conquista importante, mas que ainda nós temos muito o que discutir com outros movimentos que estão nas ruas também. Construir um diálogo conjunto para que juntos todos nós possamos construir esse avanço. O passe livre no transporte intermunicipal para estudantes do ensino público foi pauta de audiência pública esta manhã. O encontro na Comissão de Segurança e Serviços Públicos, a Assembleia Legislativa, reuniu representantes das empresas de ônibus e do poder público. Entre os principais temas em discussão, licitações para as empresas que fazem o transporte público de passageiros e as tarifas cobradas na região metropolitana. A audiência pública foi proposta pelo deputado Nelsinho Metalúrgico, que coordena a Frente Parlamentar pelo barateamento e transparência das tarifas do transporte público do Estado. Ele defende o controle social da política de composição tarifária, para que o valor das passagens seja reduzido. Eu acho que nós podemos debater aqui também medidas estruturais de um sistema que é um sistema irracional, caótico e que, por isso, demanda muitos recursos e um custo altíssimo para você manter um sistema que não dialoga entre si, que não é integrado e que faz com que em torno de 30 mil ônibus entrem no centro de Porto Alegre diariamente. Isso está chegando ao beira do esgotamento. Você enfrentar esse debate, você propor um novo arranjo institucional do sistema de transporte de passageiros aqui da região metropolitana, com certeza absoluta nós poderemos baixar ainda mais o preço das passagens. A decisão do governador em instituir o passe livre estudantil na região metropolitana também foi debatida no encontro. Para o representante da Associação dos Transportadores Intermunicipais Metropolitanos de Passageiros, é necessário saber de onde virão os recursos para as isenções. A nossa curiosidade, a minha especial, é saber se o projeto prevê a fonte de custeio, de onde vão sair os recursos para essa redução significativa na receita das empresas metropolitanas, que hoje, pela lei da mobilidade urbana, não existe mais gratuidade sem fonte de custeio. E essa não pode ser, a lei da mobilidade proíbe, não pode recair sobre os demais usuários. A fonte tem que ser uma fonte extratarifária, ou seja, dos contribuintes em geral. Nós vamos fazer esse trabalho pesado agora, porque regulamentar a lei e depois fiscalizar. Essas isenções, elas foram exclusivamente ao transporte comum, porque o outro transporte, o executivo, não tem como fazê-lo em função do custo. Da mesma forma, os hidroviários. Hoje, o hidroviário aqui de Porto Alegre e Guaíba, ele é um transporte executivo, exatamente pela especialização e o conforto que tem maior. A seguir, você fica... A seguir, você fica... A seguir, você fica... A seguir, você fica... O que é isso?